E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 Ok. E aí pessoal, beleza? 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 Agora eu vou te amassando na sua caminhada Eu sei, sou apontado Eu sei que eu sou julgado Mas só ganhou colisão Porque eu espalho que era jurado E se qualquer tio botando no trado E agora ele tá me empolgado Mas você não vai passar de um frustrado Então é, você vai pegar porque eu sou verdadeiro Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não colou na norte de FP Você não colou na realidade em perigo Eu colou na norte do L&J Bate você e todos seus amigos Eu não me sinto atacado Mas você não vai passar de um frustrado Você não vai passar de um frustrado Você não vai passar de um frustrado Você botou lá em Paulo até que me bateu Invernemente, isso é mentira Isso nunca que aconteceu Enquanto eu vou mostrando Só te mostro que eu prospero Bate no tanquinho, no colisão Toda vez que você abraçou pode estar dois a zero Blá, 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 blá Blá, 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 blá Desculpa de quem tá perdendo a batalha E não sabe quando vai chorar Mas tá bom, pai Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando Tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado Ainda tava aqui dentro Bota dela Bota do gol Vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem com mar Pad tênis Dois, dois, um, e lá! Bordo no peso, conhecimento, tem regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rima no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastre, você conhece o meu Daí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mark da mão dele Que sozinho já me tiram com o céu Abre, que dá um arrepio Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto namora o espanto da tristeza Teu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor se dar uma segurada Porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, você não rima foi nada Sinceramente, meu mano Teu corpo sabe, eu rasuro Naturo Quem desafia o mais fraco É porque no fim, anda inseguro Você tá ligado que eu tô prevalecendo Eu começo, meu mano, eu vou me crescendo Você desafiou, eu num dia difícil Você não sabe o perigo que tu tá correndo Eu nunca paro Começo, mano, eu tô no enredo Perigo, o canto é periculoso O que que você tá comendo Sabe, mano, o que que mais eu posso no prato Não tem trato Desafio o canto Porque tá morrendo Eu tenho medo do prato Tá ligado, mano Você vem Você não é Afonso Já bati na minha irranesa Olha quem dirá o senhor é o outro Então é pra não te falar Tá ligado, tá tendo agora Esse é o flow Esse tá no speed flow De matulhento tão slow O carregado De matulhento tão slow De matulhento tão slow Você tá ligado e cantando na batalha da aldeia O rapamê acabou de virar o me sereia Isso daí foi legal Quando eu vivo, meu amor Você sabe que isso é letal Você chamou ele de Leôncio, fatal É que se vim assim Faz anos que eu não vejo Nessa introdução e tal Toma esse que eu intertendo Vocês tão gritando à toa Isso é de outro desenho Eu tô na boa Você tá ligado, meu parceiro Agora você vem do passe com o passe Meu padeiro se passa uma harmônica Só que eu quero te parar no churrasco Para com isso, meu mano Meu rap é de preto Ei Sabe doça que hoje Você fala mais preto Confima na hora O seu cérebro é um esprete A gente pode ir a mudar bem Mas eu sou mais esprete Você é esperto, tá ligado Que o raio te perda Você vem, só que você não tá perto Você é esperto E eu sou esparta Tá ligado que você era o Tano Tá ligado, você tá bombando Perdeu o estado infinito Tá fodido fazendo o E Será que você tá no Espartanos? Ei Se aqui que eu não quero fazer O, 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 o O, 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 o 3, 2, 1 Viva O sap é muito bem Essa é a parada Pois eu levei as joias Da manopla pra minha quebrada Você sabe muito bem Versos avassaladores Olha pra esses mano A cara é dos brigadores Você é quito acima o básico Esse é o Tano do América Tudo que tem especial Saiu de um mero prático Já é Você tá ligado, parceiro Essa é a informização Você não tem jato infinito Até porque a minha onda Marca esse visão Vamos sobre a palma De uma canção